Fala, cuidadores! Tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um vídeo nesse canal super especial para vocês que cuidam dos idosos, para você que é idoso. Aqui tem muita dica bacana que vai ajudar a oferecer mais qualidade de vida, mais saúde, mais autonomia e dependência para os nossos idosos. E também fazer com que você que cuida do idoso seja mais valorizado e reconhecido nessa profissão que é tão linda de cuidar do próximo, não é mesmo? E antes da gente começar o conteúdo de hoje, já peço que você se inscreva no canal, marque todas e ativa o sininho para você receber toda semana conteúdos novos, porque toda semana eu posto aqui para vocês várias dicas, técnicas, métodos de cuidar melhor dos nossos idosos. E você não pode ficar de fora dessa, não é mesmo? E sobre o que nós vamos falar hoje? Vou te dar sete, sete formas de lidar com o idoso agressivo. Idoso que tem a doença de Alzheimer ou algum tipo de demência que faz com que ele esteja agressivo. E aí lidar com esse idoso, às vezes é muito complicado para a família, para o cuidador, porque não sabe o que fazer. Muitas vezes o parente fica desesperado, os parentes não sabem o que fazer. E aí eu vou dar para vocês sete dicas que vão te ajudar. Só que antes de eu dar a dica, a gente tem que começar a tentar entender, descobrir o motivo daquela agressividade. O que que está acontecendo que o idoso está ficando agressivo. E aí como que eu vou fazer isso? Começando a observar. Começando a ter um olhar atento ao momento que ele fica agressivo. Por que que ele está ficando agressivo? Tem horário? É sempre o mesmo momento? É quando alguém chega? É quando acontece uma situação? É sempre no mesmo horário? É esporádico? É todo dia? É toda semana? É reparar se existe algum motivo. Se existe um motivo, tentar evitar aquele motivo. E se você não conseguir fechar um padrão, entender, a gente precisa de ter alguns cuidados. Quais são eles? O paciente, muitas das vezes, ele não está entendendo tudo o que está acontecendo à sua volta. Então ele fica apreensivo, ele fica com medo. Então é importante falar baixo, chegar próximo a ele devagar, sem assustá-lo. Ser previsível, avisar para ele. Seu fulano, dona fulana, nós vamos fazer isso agora. Seu fulano, são três horas da tarde. É hora do seu café. Explicar para ele todo o procedimento que vai ser realizado. Se preocupando em estar olhando para ele. Muitas das vezes, eles não estão ouvindo direito. Mas ele faz a leitura labial. Então eu vou tentar, no meu dia a dia, ser o mais clara possível. O mais previsível. Mostrando para ele tudo o que está acontecendo. Mostrando para ele que eu estou ali para ajudá-lo. E aí, quando o meu idoso está agressivo, o que eu tenho que entender? A primeira coisa, não tem nenhuma relação com ele. É a doença. Então não é ele que está agressivo. É a doença. Não é nada contra você. Não é nada pessoal. Muitas das vezes, o paciente vai ficar super agressivo, agitado. E vai passar ali meia hora, uma hora. Ele nem vai lembrar mais do que aconteceu. Então você precisa de separar as situações e entender que não é nada contra você, filho. Você, cuidador. É a doença. É preciso colocar o coração nesse momento. A empatia para compreender essa situação. Ok? Então vamos aqui algumas dicas para você lidar com esse idoso agressivo. Dica número um, importante você utilizar o diário do idoso, a rotina do idoso. Por quê? O diário você vai estar anotando tudo o que acontece com o seu idoso. Literalmente monitorando ele. E você vai conseguir saber qual é o momento que acontece alguma agressividade. E às vezes ali você vê um padrão e você consegue identificar o problema. Por que ele está ficando agressivo? Se a gente tentar aguardar, gente, não adianta. A vida da gente é corrida, é estressante e a gente vai esquecer. Junto com o diário, é importante também fazer a rotina, criar uma rotina para esse idoso. Para que o corpo dele, o fisiológico dele, peça aquela situação, aquele horário. Por exemplo, eu almoço todos os dias, mais ou menos, entre 11 horas e 11 e meia. Pô, que mora na roça, né? Tem um hábito de comer cedo. E aí, meu estômago, quando vai dando 15 para as 11, já começa. Ó, está na hora de comer. Eu já acostumei. Meu organismo já acostumou com esse horário de almoço. Então, é importante o seu idoso ter a sua rotina. Só que é importante, tá? Ter a rotina, mas dentro dela ter vários estímulos. Eu não posso criar uma rotina que é sempre a mesma. E eu não estimulo o físico, cognitivo, social do meu idoso. Segunda dica é evitar repreensões, brigas. Eu não vou conseguir nada, gritando, brigando, mandando ele parar. Dizendo para ele que ali era a casa dele sim, que ele já comeu. Para de repetir a mesma coisa. Eu não vou conseguir nada. De uma forma geral, o melhor é ir na onda dele. Se ele fala que ele tem que ir embora, dá uma volta com ele. Se ele fala que ainda não comeu, oferece uma água, fala que a comida vai ficar pronta. Se ele fala para você que ele não te conhece, sai daqui. Sai, fica de longe olhando ele. Daqui a pouco faz um cafezinho e chega lá. E ele nem vai lembrar que ele fez mais aquilo. A importância de você compreender que brigar, repreender, falar de forma grosseira, só vai fazer ele ter mais medo de você. Seja você familiar ou você é um cuidador profissional. Nossa terceira dica está relacionada com a música. A musicoterapia, ela diminui a agressividade. Já reparou que quando você ouve uma música que há muito tempo você não ouve, muitas vezes ela te remete a algo do passado. E quando você se vê, você está rindo sozinha. Ou de repente está triste, chorando, porque isso te lembra alguma coisa. A música tem o poder de fazer isso com as pessoas. E a parte do cérebro, onde está a parte da música, é uma parte que é a última a ser degradada no nosso cérebro, lá quando o paciente tem demência. Então, é muito importante a gente utilizar a musicalização. Então, você pode cantar ou você pode colocar a música, por exemplo, no celular, numa rádio, que vai ser bom para o nosso idoso. A importância de mudar a rotina, caso o paciente esteja com a síndrome do pôr do sol. Quem não sabe o que é pôr do sol, vou deixar o vídeo aqui, para vocês assistirem depois. A síndrome do pôr do sol é uma situação que pode acontecer com o seu idoso e você tem que saber o que fazer. Por exemplo, a agressividade sempre acontece ao encardecer. E esse idoso fica com medo que está anoitecendo e ele não está na casa dele, ele não reconhece aquele lugar como o dele. E ele começa a ficar com medo. Então, para que ele não perceba que está anoitecendo, fecha as janelas, acenda as luzes, né? Cria uma atividade nesse horário, porque assim ele não vai perceber que está escurecendo, ok? A importância de reduzir os estímulos. Ele está nervoso, está agitado, quanto mais coisa você ficar oferecendo, muitas vezes vai ser pior. Então, deixa ele quietinho no cantinho dele, coloca uma música ou, de repente, se afaste nesse momento. Cada idoso, gente, vai ser de uma forma e você tem que ter a sensibilidade de adentrar o mundo dele e compreender o que vai ser melhor para aquele idoso. Então, a nossa quinta dica é reduzir os estímulos. Entender que o meu idoso, muitas das vezes, vai precisar de estar mais quietinho. Para que, Irlane? Para eu contribuir, para que venha uma calmaria e diminua aquele estresse. A nossa sexta dica é não se apressar. Deixe o idoso fazer tudo no tempo dele, da forma que ele achar melhor, da forma que ele determinar que vai ser melhor para ele. Então, pergunta para ele, Seu José, quer comer de garfo ou quer comer de colher? Seu José, o senhor quer fazer isso agora ou espera um pouquinho? Na hora do banho, deixa ele no tempo dele. Deixa ele se enxugar sozinho. Vai demorar mais, mas vai ser muito mais importante porque vai trabalhar a autonomia, a independência desse idoso. Na hora de comer, da mesma forma. Então, deixa ele fazer dentro do padrão dele, do momento dele. E a nossa sétima e última dica, não menos importante, né? Tente mais tarde. Muitas vezes, gente, é importante você entender que vão ter dias de glória e dias de luta. Vai ter dias que você vai conseguir tudo como paciente com demência. E vai ter dias que você não vai conseguir nada. E está tudo bem. Cuidar de um paciente, né? Que, de repente, ele tem algum tipo de demência. É saber que vão ter dias que o paciente vai estar de uma forma que vai ser muito difícil conseguir tudo. Só que eu não posso largar o paciente de lado. Eu tenho que sempre tentar. Então, eu vou chamar ele para almoçar. Ele não quer? Tá bom, seu fulano. Não precisa de almoçar, não. Sai com ele, faz outra coisa. Daqui a pouco, você oferece o almoço de novo. Ou, às vezes, deixa ele descansar. Tira uma sonequinha. Quando acordar, ele vai conseguir almoçar. Da mesma forma, o banho. Da mesma forma, alguma atividade que você vai fazer. Então, sempre você tem que ter a consciência que todos os dias você vai fazer o melhor para aquele idoso. Todos os dias você vai tentar fazer o que for dentro do possível, né? O melhor para ele. Vai ter dias que você vai ter muito êxito em tudo que você fizer com ele. E vai ter dias que não. Mas eu preciso de respeitar o limite do meu idoso. E o que eu não posso fazer, em hipótese alguma, desistir. Né? A resiliência, a necessidade de tentar todos os dias, é o grande segredo para você conseguir ter êxito com seu paciente com demência. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me ajude a compartilhar. Mande esse vídeo para alguém que você conhece, que é cuidador de idosos. Alguém que tenha um familiar, um ente querido, que tenha doença de Alzheimer, que tenha algum tipo de demência. Para a gente enfatizar e mostrar para as pessoas que é possível sim cuidar com qualidade de pacientes com demência. Tendo qualidade de vida, quem cuida e também quem é cuidado. Porque se você tem a técnica, você se estressa menos, você tem segurança para cuidar. E isso faz total diferença, ok? Dá um like nesse vídeo aqui e me ajuda nesse compartilhamento dessa corrente do bem. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.